Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão, esta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia! Bom dia, Raíssa, bom dia a todos! Seguimos, né? Cada um na sua casa. E começamos falando de um trágico número para o Brasil, e que não é só um número, mais de 20 mil pessoas mortas pela Covid-19 no país. 20.047 é o número exato divulgado no último balanço ontem à noite pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem mais de 310 mil pessoas infectadas, contaminadas pelo coronavírus, e com isso, em números absolutos, fica somente atrás de Estados Unidos e da Rússia, em número de contaminados. O balanço de ontem incluiu mais 1.188 mortes, o maior número incluído nas últimas 24 horas, embora 311 mortes sejam nos últimos três dias, mas entraram no balanço somente ontem. No meio disso tudo, mais um feriado é aprovado para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo como um todo, mas atingindo também a cidade que já está num mega feriado. Na madrugada de hoje, os deputados estaduais paulistas aprovaram a antecipação do feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista, para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Com isso, a cidade de São Paulo, que já teve dois feriados antecipados e hoje está em ponto facultativo, contando o sábado e o domingo, terá seis dias de um mega feriado, uma tentativa de ampliar o isolamento social. O Supremo Tribunal Federal impôs uma nova derrota ao Palácio do Planal ao decidir impor limites ao alcance da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro. Esse texto criou uma espécie de salvo conduto por eventuais irregularidades em atos administrativos relacionados à pandemia do coronavírus. Os ministros também acompanharam o entendimento do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e enquadraram os chamados erros grotescos ou grosseiros que podem ser punidos. Bolsonaro também voltou a defender a cloroquina e o retorno às atividades com o uso de máscaras. Mas sem a proteção, ontem também, o presidente se reuniu com governadores em tom bastante amistoso. Era uma reunião bastante esperada e nela se anunciou que vai haver a sanção do pacote de ajuda para estados e municípios sem o aumento salarial para servidores. O presidente só não disse quando vai sancionar esse texto. Outro destaque do dia é a investigação naquele chamado inquérito Moro-Bolsonaro, a partir de denúncias de tentativa de interferência da Polícia Federal, por parte da Polícia Federal, que foi o ministro da Justiça Sérgio Moro. Hoje surgiu uma novidade. Partidos políticos e parlamentares pediram o depoimento do presidente Jair Bolsonaro e até mesmo a apreensão dos celulares dele e do filho Carlos Bolsonaro. E o ministro Celso de Mello, que cuida do caso no Supremo Tribunal Federal, encaminhou o pedido lá para uma opinião do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Independentemente dessa novidade, o Supremo havia informado já que hoje, até às cinco da tarde, o ministro Celso de Mello toma uma decisão sobre a divulgação, em parte ou na totalidade, ou a não divulgação, do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é base para as acusações de ameaças de Jair Bolsonaro a Sérgio Moro, até de demissão. O presidente nega isso. Mas hoje, até às cinco da tarde, então sai uma decisão sobre a possível divulgação do conteúdo desse vídeo da reunião do dia 22 de abril, dia quente em Brasília, que a gente acompanha. E quase um mês depois de permissão do cargo de ministro da Justiça, Sérgio Moro afirmou à revista norte-americana Time que não tinha a intenção de prejudicar o Planalto com a sua saída e que não entrou no governo para seguir um mestre. Entrei para servir um país e além, disse o ex-juiz a publicação americana. A revista ainda destaca a autopopularidade de Moro, que tinha inclusive dentro do governo, mas que isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo. Ao anunciar o pedido de demissão, na manhã do dia 24 de abril, Moro saiu atirando contra Bolsonaro, a reflexão dessa outra notícia que o Rays acabou de dizer. Moro ainda desconversou quando o assunto foi eleição. Ele disse que agora ele não tem nenhuma preocupação sobre esse assunto no momento. Desviou da possibilidade de ser candidato nas próximas eleições. Então, ele dizendo que essa preocupação agora não existe, mas sim enfrentamento à pandemia em todo o país. O destaque do esporte tem a ver com a política, porque segue a pressão do presidente Jair Bolsonaro pela volta, pela retomada do futebol brasileiro. A gente já noticiou que essa semana teve reuniões com os presidentes do Vasco e do Flamengo para pedir a volta do futebol e agora fez uma pressão numa live, na rede social fez uma pressão direta, pedindo ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que permita a retomada do futebol no Rio de Janeiro. Lembrando que tem um decreto do prefeito proibindo essas atividades de treinamento dos clubes. Apesar disso, o Flamengo, essa semana, voltou a treinar lá no Ninho do Urubu. O Esporte Estadão também traz detalhes sobre o COI, que admite a possibilidade, no caso de a pandemia de coronavírus se estender, de cancelar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que já foram adiados deste ano para o ano que vem. Hoje, dia 22 de maio, é o dia do abraço, um gesto valorizado especialmente em tempos de isolamento social, mas também porque representa uma homenagem aos profissionais da saúde que, nesse momento tão dramático, estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Em abril, o Estadão lançou uma campanha chamada Abraço na Saúde, que era uma ação multiplataforma para estimular a sociedade a dar apoio aos médicos, aos enfermeiros, as equipes que estão trabalhando na área médica. E nessa sexta, dia do abraço, a campanha virtual já reúne milhares de homenagens nas redes sociais com a hashtag Abraço na Saúde. Só no Twitter, mais de 4 mil mensagens, fotos, vídeos enviados por diversas pessoas que estão por lá e ainda dá para você tanto participar dessa série de depoimentos e agradecimentos e também dá para conferir todos os depoimentos e celebrações que foram postados. Só usar a hashtag Abraço na Saúde nas redes sociais. Bem legal. Estas e outras notícias você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Então, um abraço a todos e até segunda. Forte abraço. Até segunda. Tchau.